Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fernando Piccoli e hoje nós vamos desenhar uma engrenagem aqui no AutoCAD. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, Azinho, né, de AutoCAD, ó, New, que é novo, novo documento. Esse novo documento vai ser referenciado através de um template, né, chamado ACADISO, o ACADISO, né, aí eu vou dar um Open, aqui, ó. Como eu gosto muito, muito de utilizar o meu Command Line, o que que é o Command Line? Command Line é isso aqui, ó, essa carinha aqui, ó, chamado Command Line, linha de comando, ó. O lugar dele é aqui? Não, o lugar dele é aqui embaixo, ó, você arrasta até ele fixar. E aí eu vou digitar o grid e vou digitar off, que é desligado, ó, o grid vai desligar. Ok? Vou dar um C de círculo. Círculo. Eu vou colocar aqui 2. Vou dar um Z, Enter e X, Enter. Eles vão extend, ó. Isso aqui tá com 2 metros, né, um C de círculo, né, um C de círculo, aqui pelo centro, ó. Eu vou digitar 1. um C de círculo, 1.60. Vou dar uma PL, uma Polyline, aqui do centro, F8, aqui, ó, Enter, opa, PL, aqui, enter. Vou dar um offset de criar minhas paralelas de 0.10, daqui pra cá, daqui pra cá. vou dar um S, vou dar um C de círculo, vou colocar 1.75, vou pegar arco, vou clicar aqui, aqui, e aqui, e aqui. Então, olha só. Vou dar um offset de 0.0, 0.0, oito. Ctrl Z, Ctrl Z. Não, tá muito grande, não, tá muito grande, se eu sete aqui, um offset de 0.0, 4. pronto. Daqui pra cá, daqui pra baixo. Beleza. Agora sim. Vou dar um arco, um arco, aí eu vou clicar aqui, aqui, e aqui. Enter pra repetir o comando, né, então vou clicar aqui, aqui, e aqui, e vou dar um Enter. Pronto. Pronto, vou pegar tudo isso aqui, eu vou deletar, ar de string, vou quebrar aqui, aqui, e aqui. vou deletar esse carinha aqui, vou pegar o array, ar de array, vou selecionar o objeto, que é esse aqui, olha, vou dar um Enter. Enter. Ele vai pedir que tipo de array eu quero, retangular, pet, né, que é um caminho polar, né, eu quero polar. Aqui, olha, o centro, e aqui eu vou colocar 14. 14. 14, vou colocar 16. Pronto, vou dar um Enter. Vou dar um PR de trim. E aí eu vou quebrar aqui, olha. Vou dar um join. Dessa linha com esse pessoal, ó. Com esse, 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 esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Aqui, 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 e aqui, e aqui, né. Vou dar um Enter. Vamos fazer uma seleção aqui para ver se ele ficou uma coisa só, ele ficou. Ok. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clicar aqui. Tá, dá um aqui, ó. Isométrico. Tá, beleza. Vou dar um comando chamado PRESSPOOL, aqui, ó. Vou selecionar aqui. Vou selecionar aqui. E vou colocar um Enter. Vou dar um Ask. E agora eu vou digitar Shader. Enter. 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 E aqui está a nossa engrenagem. Você tecla Shift, deixa o Shift pressionado, pressiona a bola de pause, que é o scroll, e aí eu tenho o comando Orbit, orbitar aqui, rotacionar o meu objeto. Aqui a gente vai colocar, aqui, para ficar mais bonitinho, nesse Visual Styles aqui, a gente pode colocar aqui, para ficar bem legal. Ficou melhor para a gente visualizar. Então é isso aí, se vocês gostaram da aula, inscreva-se no canal, deixe lá o seu like, o seu gostou, compartilhe, comente, faça sugestão do que você está precisando de novas aulas que eu possa te ensinar, estou aqui à disposição. E é isso aí, ok? Nos vemos nas próximas aulas, ok? Obrigado. E aí, ok? E aí, ok?